Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer aquele vídeo que vocês amam de paixão e eu também Especialmente quem é mamãe, quem tem loja de acessórios infantis, ama esse tipo de vídeo Que o vídeo não é Cláudia Bijuterias, o paraíso dos laços e tiaras infantis Um modelinho mais lindo do que o outro Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as peças mais lindas e naquele precinho que a gente ama pra revender Então bora conferir as novidades Já vou começar mostrando esse paredão que a gente ama dos kits de laço com pulseiras Esses aqui são 7 reais Sempre tem modelinho novo, tem reposição Os que eu sempre falo pra vocês terem na loja que sempre vai vender e sempre vai ter reposição São modelinhos assim ó, de coroa e também o de estrela que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês tá Esses aqui também são lindos e sempre tá vindo modelinho novo tá Então às vezes tem reposição, às vezes não tem Olha esse aqui que lindo E o pingentinho ó, da pulseira Olha esse aqui de Frozen Esses aqui de conchinha do mar Também olha uma fofura, olha esse aqui que maravilhoso Olha os de estrela que eu falei pra vocês são esses aqui, olha Eles sempre tem, tá, reposição em outras cores de fita e outras cores de pulseiras, tá Ó, sempre tem muito modelo na loja de coroa e de estrelinha do mar Olha só que coisa linda Ó, esse modelinho também muito bonito Olha esse aqui, olha esses aqui de sereia também, que coisa linda São muitos modelos tá, esse kitzinho sai a 7 reais, um ótimo custo-benefício pra você vender aí na sua loja, vender na sua cidade Olha esse aqui que gracinha Esse aqui é de cenourinha, cupcake, esse aqui ó, de sorvetinho Olha esse aqui que fofo Olha só Tem também, olha, de frutinhas E eu vou mostrar pra vocês agora mais de pertinho os modelinhos novos que chegaram essa semana Vou mostrar pra vocês um detalhe, olha, os kits maravilhosos Essa cor aqui, eu não sei se é nova Mas tá bem carinha do outono Fazia tempo que eu não via lasco essa fita tão maravilhosa Olha a coisa mais linda Olha esse aqui de coroa também, que perfeição Olha essas aqui também, que perfeição Olha, eu amo assim, sabe, esse encontro de vermelho com preto Ó, esse aqui da Minnie também maravilhoso Esse roxinho aqui também, olha, incrível Esse aqui de unicórnio também, olha, coisa mais linda Ó, esse aqui de pirulitinho também, uma fofura Olha esse pingente de bombonzinho E mais um da Minnie também, olha, que é sempre maravilhoso Eu acho super chique esse enfeite aqui, olha, ele é super bonito Todo cheio de strass Os de coroa são clássicos, né, e o que muda sempre é a cor da fita, a cor da pulseira Isso aqui, gente, é o carro-chefe, sabe? O kit, ele sempre tem personagens novos, mas estrela e coroa sempre tem Porque vende muito bem, ó, essa cor tá muito linda Nesse azul aqui também, ó, tá maravilhoso E olha esse aqui, que coisinha mais fofa, super mimoso da Barbie E olha esse pingente que lindo Ele é todo furtacor, super delicado Olha esse aqui também, muito bonito Sempre aquelas cores, né, gente, que lembram algodão doce Ah, eu acho lindo Esse aqui também, ó, maravilhoso Novidade Olha esse aqui, gente, que coisinha mais fofa E olha esse aqui, do My Little Pony Que coisinha mais fofa Super bonitinho, super estiloso Com esses óculos aqui Mais cores disponíveis aqui, ó, no modelinho de coroa Olha que coisa mais linda aqui, tons de rosa Tem assim também, olha, de branquinho com azul marinho Mais um modelinho da Minnie aqui, olha, também super lindo Bem clássico, elegante Olha esse aqui, que lindo, de estrela, que eu falei pra vocês Também tem uma saída muito boa Porque é um tema atemporal, né Que as pessoas sempre vão estar comprando, né Independente de modinha, independente do gosto da criança Ó, com o pingentinho novo, que eu falei pra vocês, que tá lindo Tem também, olha, nessa opção, ó Com o pingentinho novo também, olha Pulseirinha toda trabalhada em miçangas diferenciadas Esse aqui, olha, de concha, que é uma concha diferente, né Com buzes, também muito legal A combinação de cor também, tá bem verão, bem bonita Esse aqui da Minnie também tá um mimo Olha que coisinha mais linda Super delicado Olha aqui, gente, eu fiquei apaixonada por esse aqui da Branca de Neve Eu quero pra mim Olha que coisa mais linda, ó As pulseiras super diferentes aqui De maçã, super lindo Olha esse aqui de unicórnio, também super fofo Com cores super diferentes, que chamam bastante atenção E tem também de melancia, olha Combinando a cor vermelha com o verde Também ficou um charme E olha a pulseirinha que linda Essas duplinhas aqui também são um charme Olha que coisinha mais linda Essas aqui são de R$3,33 Olha, gente É tudo tão delicado Olha esse aqui Olha que coisinha fofa E tem de várias cores, vários personagens Tem assim, olha, de conchinha Ó, de pirulitinho Sorvetinho Cupcake Unicórnio Olha só Tem assim, lisa também Olha que maravilhosa Inclusive, tem vários desses aqui Tem quase um de cada cor Sucesso Esses aqui também, olha Maravilhosos E todos eles saem a R$3,33 Tá bom? Nosso famoso 3x10 Esse aqui de flor também Ele é muito bonito E dá pra adulto usar também Tá? Porque inclusive Tenho, né? Olha que coisa linda Tem também o laço piscina Inclusive estou usando um hoje Porque não é só na piscina Que você usa esse laço Porque ele é muito lindo Olha que lindo, lindo, lindo Esse aqui de melancia Olha esse E sempre está vindo Modelinho novo, tá? E o que que muda? Mudam as miçangas de dentro O personagem, tá? Ó, esse aqui é R$4,00 Tá bom? Olha, vários modelinhos diferentes Esse aqui é o laço princesa Maravilhoso Ele é de R$3,33 O famoso 3x10 Tem várias opções de cores Olha que coisa linda Olha esse aqui Que maravilhoso Ele é no vermelho Com azul marinho Ele todo pretinho Todo nude Tem esse aqui roxinho Tem o roxinho mais claro também Tem também a versão, olha Que é do azul marinho, vermelho É branco Verdinho Tem assim, olha Creme com rosa Todo rosa Tem esse outro modelinho aqui, olha Que ele é rosa chá Diferente do outro Esse aqui que é o pompom, olha De duas cores Tem pink com pompomzinho Azul Então vocês estão vendo Quanta variedade tem, né? Olha esse aqui, gente Ele é furta cor lindo Tem assim, todo branquinho também Esse aqui é o laço borboleta Também é uma novidade recente aqui da loja E ficou Que vocês amaram Olha a coisa mais linda Super delicado Olha isso aqui Que mimuzinho Ele é todo trabalhado com strass É muito bonito Olha esse marronzinho Que diferente Pra quem não gosta de muita cor, né? Prefere um marronzinho Um branquinho Um pretinho Tem pra todas as opções Todos os gostos Esse aqui, por exemplo Olha, é com o fundo do strass dourado E esse aqui com o fundo prato Olha que charme Olha a delicadeza Esse aqui também Muito bonito Olha esse salmão também Que maravilhoso Esse aqui, olha Ele é branquinho com vermelho E esse aqui é vermelho com branquinho Olha, esse aqui é neon Azulzinho Esses aqui também são um charme Esse aqui é o laço boutique Sem aplique Ele tá R$4,00 Ele é um laço muito bonito Muito elaborado Ele é o mesmo laço do kit Tá? Daquele de R$7,00 Mas ele é apenas o laço E sem o aplique Tá? Ele é muito bonito Ele abre também várias portas Aí pra várias combinações Olha, eles são muito bonitos Esse laço aqui por si só Já é muito chique, né? Olha Olha esse aqui vermelhinho também Que bonito Amarelinho Esse rosa aqui também Olha, ele tá maravilhoso E esse aqui já é o laço boutique Com aplique fora do kit Que ele está R$5,00, tá? Também muito maravilhoso São os mesmos laços do kit Só que sem as pulseirinhas Pra quem não quer comprar a pulseira Tá? Olha Olha esse aqui que maravilhoso Esse aqui também muito bonito Esse aqui da Minnie Arco-íris Olha esse da Magali Que fofo Ó, modinha Frozen Olha esse aqui de balãozinho Que fofura De sereia Essas duplinhas aqui Que encantam o nosso coração Com tanta fofura Estão saindo por R$4,00 Olha que fofura Olha só Olha esse aqui Que gracinha Gente, qualquer mãe Que não fica doida De ver uma fofura dessa, né? E se você é lojista Não perde oportunidade não, hein? Já começa a se preparar Porque do jeito que o ano Tá indo rápido Logo chega o dia das crianças, hein? Olha só Gente, é tudo muito lindo Olha Fabricação própria Tem um pouquinho de amor Em cada lacinho que você compra Olha que coisinha mais linda Olha esse aqui de cupcake Olha esse de unicórnio Que fofo Olha só esse kitzinho aqui Que maravilhoso É novidade Ele tá R$6,00 Ele tem um biquinho de pato pequeno Assim, olha De personagem De frutinha, né? Tem vários temas E tem as pulseirinhas combinando também Olha que coisinha linda Olha esse aqui de gatinho Que fofo Olha, gente Muito fofinho Olha, esse aqui Com as pulseirinhas Com amarelo e laranja Esse aqui de princesa Olha esse aqui também Que lindo Esse de unicórnio Também um charme Ai, gente Tudo muito fofo Vocês estão gostando? Olha esse aqui também Que lindo Olha só As tiarinhas que a gente ama Vou mostrar pra vocês também, tá? São muitos modelos Vou mostrar alguns Pra vocês terem ideia, tá bom? Olha R$2,50 Esse modelinho aqui Olha só Olha esse aqui Que lindo Roxinho Olha, lilás Olha só Olha esse aqui Azulzinho Assim com brilho Esse aqui são os modelinhos De R$2,50 Tá, ó Tem assim também Olha, lilás Esse aqui também Tá muito bonito Amo esse tom de azul Pretinho Rosa Verde Azul marinho Nudizinho assim Também Olha Tudo muito lindo E aqui começa a parte De R$3,10 Tá, o R$3,33 Que essa tiara aqui é novidade Eu não tinha mostrado pra vocês ainda O laço borboleta Tem agora também na tiarinha Ó, várias opções de cores Nossa, esse aqui tá lindo Olha E assim no branquinho Azul marinho Marrom Ó, pink Com o glitter Pink sem o glitter Gente, no catálogo Eles mostram todos os modelos pra vocês Tá bom Pelo WhatsApp Vou deixar o número aqui na tela agora Tcharam Pra vocês poderem pedir o catálogo E fazer o pedido de vocês Olha só Mais um modelinho de R$3,33 Olha só Mais um modelinho por aqui também Olha Esses aqui são super fofinhos Olha esse aqui de unicórnio Nuvenzinha Ó, de estrela Esse aqui de unicórnio também tá lindo Da branca de neve Tem também, olha Da Mônica Olha Ah, gente Que fofo Difícil escolher um só, né Olha só Coisa mais linda Esses modelinhos aqui também são de R$3,33 Olha Eles são super bonitinhos São de caldinhas de sereia Com lantejola, sabe Super bonito Olha só E essas aqui são as tiaras que a gente ama de paixão Que são os carro-chefes na parte de tiaras Que são R$4,00 Olha só Essa aqui também tá muito linda Olha essa mini Sorvetinho Unicórnio Olha esse unicórnio também Que maravilhoso Sereia Esse aqui também, olha Modelinho novo Gente, um mais lindo que o outro Olha só Ah, esse aqui também é novo Que coisa linda Olha só Esse aqui também Olha, da Bela As meninas dão um duro aqui Pra manter a tela sempre cheia Tudo muito bem organizado Pra vocês virem aqui na loja Poder comprar, tá Aí de repente Chega aquele pedido no WhatsApp Esvazia tudo Elas vêm correndo Pra encher de novo Gente, adoro Quando vêm aqui na loja Eu fico espantada Com a agilidade das meninas Quem já veio na loja sabe Olha esse modelinho de melancia Que lindo Ó, branca de neve Tem também da Bela E tem uma novidade pra vocês Esse laço maravilhoso Que não é apenas um laço É um laço que vem na tiara Olha que coisa linda Gente, tem várias cores Olha o que eu falei pra vocês Elas estão repondo aqui agora Chega e pá E olha só Algumas cores Elas nem terminaram ainda de repor Mas elas vão colocando aqui Tudo com bastante carinho Pra quando vocês chegarem Vocês verem essa tela linda E poder escolher os modelinhos de vocês Tem um modelinho que é assim Olha, do laço Com os strass E tem esse aqui Olha, que é de flores Com strass na ponta Coisa mais linda Tem inúmeras cores, tá E pra vocês pedirem Peçam pelo WhatsApp Ou venham até a loja, tá Olha só E agora vamos ao precinho, né Que vocês querem saber Esse modelinho aqui, olha Que vem com esse laço aqui Está R$4,00 E esse modelinho aqui Que são com essas flores aqui Super delicadas Tá saindo por R$3,33 Gente, uma das meninas aqui Topou ser minha modelo Por um dia Pra mostrar pra vocês Como que fica esse laço aqui, tá Você coloca assim A tiara E aí você coloca atrás E aí vai da criatividade da mãe Fazer o penteadinho aqui do lado Deixar mais enroladinho Deixar solto Tá Fica muito bonitinho Dá um caimento muito bonito E aí na frente Fica o arquinho E atrás Fica o lacinho Eu achei isso um charme Gente, que nota que vocês dão Dez ou um milhão Muito fofo, né Olha só A gente colocou o outro modelo aqui Que é esse aqui De florzinha, tá Ele fica assim, ó Com a fitinha assim Você pode deixar assim Ou passar esse cabelinho aqui Por dentro Como a gente fez no outro Eu vou fazer pra mostrar pra vocês Ó, e aí se você passa o cabelinho aqui Olha, ele esconde a fitinha E fica só o lacinho aqui No meio dos cabelos, né Deixa eu arrumar aqui Bem bonito Olha que lindo que fica Fica uma verdadeira princesa Tá Ó que lindo, gente Ai, fiquei apaixonada Um outro modelinho Que também é novidade É esse aqui De pomponzinhos Gente, é um pomponzinho Super macio É um pomponzinho artesanal, tá Tá saindo por R$3,33 Tem várias cores, olha Tem também assim no verde Ó, o verde mais claro Tem assim coloridinho Tem assim, olha No branco Azul marinho e vermelho Show de bola, né Vocês gostaram dessa novidade? Eu amei Olha a coisinha mais linda No detalhe Pra vocês conseguirem ver melhor Essa tiarinha aqui Que é novidade É a coisinha mais linda Que é de R$3,33 Olha só São várias opções de cores Tá Essa coloridinha aqui, gente Eu achei muito fofa Olha só Tem essas opções aqui também Essa aqui também Com os pomponzinhos coloridos Em vermelho, branco e azul marinho Também tá um charme Gente, tá muito baratinha R$3,33 As tiarinhas gatinhas Que são sensação Voltaram a reposição R$2,50 Aquele precinho Pra deixar todo mundo feliz Quem vai revender Quem vai comprar, né Olha só Cores lindas Muito bem feitinho São com miçangas Tá, olha Esse aqui mesmo, gente Já chegou e já esgotou Entendeu? Porque é assim Papum O pessoal gosta das cores Pede bastante Olha só Esse aqui Bem diferente Então se você tá gostando Do que você tá vendo no vídeo Quer comprar Não perde tempo Porque tem coisa Que esgota muito rápido E não é papo de vendedor Vocês bem sabem Como funciona a região Da 25 de março Aqui no detalhe Olha O laço borboleta Na tiara Tá, olha que gracinha Olha só Tem nessas outras opções Aqui de cores também E sempre tem cores novas Tá, e reposição Então vocês sempre estarem Olhando o Instagram Perguntando no WhatsApp Sobre o catálogo Vocês conseguem ter Bastante informação Sobre modelinhos novos E novas cores Faixinhas de bebê Também não podem faltar Aqui, né Gente Olha que coisinha mais linda Os bebês não vão ficar De fora, tá Essas faixinhas aqui Ó, a coisa mais linda Tô saindo 2,50 Deixa eu mostrar aqui Pra vocês, ó Elas são de meia Tá, então não machuca A cabeça do bebê Você já pode usar Se você quiser Até na maternidade Tá bom Olha que coisinha fofa Esses modelinhos aqui São super bonitinhos Super delicados Ideal pra você Já usar aí no seu bebê Não causar incômodo A meia Super confortável E tem vários modelos também Pra você que é lojista É uma oportunidade De você comprar Um produto baratinho E atingir vários públicos Aí na sua loja Olha só Vocês estão vendo Que tem bastante opção de cor, né E eu nem consigo Mostrar tudo aqui pra vocês E segunda, quarta e sexta Sempre chega novidade da fábrica Então é bom vocês sempre ficarem de olho no Instagram E se você costuma comprar Peça pelo WhatsApp Elas sempre mandarem novidades pra vocês Tá bom? E aqui a gente chega na parte das fechinhas De 3,33 Que tem o aplique Que dá todo aquele tchan Na sua fechinha Olha esse aqui Que coisa mais linda Esse aqui também maravilhoso Olha a da Minnie Oh, de picolézinho Olha só que charme Olha esse aqui então De unicórnio Que coisa mais linda Olha só Tudo feita por artesãs Tá bom? Por laceiras Toda peça vai com um pouquinho de amor Aqui de Cláudia Que eu teria pra vocês Olha só E o laço borboleta Que eu mostrei pra vocês Tem agora na faixinha também Tá? Olha Então se você gostou do laço borboleta Poxa, mas minha filhinha ainda não tem cabelo Pra usar lacinho Pra usar bico de pato Como é que eu faço? Agora você compra Na faixinha de bebê E você pode usar Olha só, gente Várias opções de cores Olha esse roxinho Que lindo E temos esse outro modelinho aqui também Que vem conquistando corações Cinco reais É um laço boutique Aquele lindão lá Do nosso kit de laço com pulseiras Ele vem também Na faixinha para bebê Olha que coisinha mais linda São várias opções de cores, tá? Várias opções de fitas incríveis E os nossos apliques maravilhosos Olha só Esse aqui de melancia Que coisa mais linda Tem assim também, olha Ó, unicórnio Modinha Sereia Olha que coisa linda Tem também, olha De estrela Que eu falei pra vocês Que é sempre uma boa pedida Que sempre tem reposição Também tem Tá, olha Da Minnie Outro modelinho da Minnie Outro modelinho Olha só E se vocês tiverem um tema Que vocês querem muito Você que é lojista Pode pedir Por encomenda Que eles fabricam Pra vocês também, tá? Olha essas princesas aqui Que coisa mais linda É muita coisa fofa Num lugar só, né gente Eu chego lá E fico apaixonada Eu sei que vocês amam Esse tipo de vídeo também Super fofinho Especialmente as mamães, né? Ficam apaixonadas E pra você que é revendedora É aquela luz no fim do túnel, né gente? Comprar pecinha barata Pecinha feita por artesãs Pra revender aí na sua cidade A loja fica na rua Miguel Carlos 135 Na rua de trás Do bolsão de compras Que eu sempre tô mostrando pra vocês Na loja física O mínimo são 6 pecinhas De cada modelo Então você que é mamãe E não quer revender Você pode ir lá E comprar 6 pecinhas De cada modelo E deixar a sua filha linda E você que é revendedora Você vai comprar muito Gastando bem pouquinho E se você não é de São Paulo Não tem como ir até a loja E quer comprar pelo WhatsApp O mínimo são 300 reais, tá? Lá eles não vendem Apenas acessórios infantis Tem também vários acessórios adultos, tá? Tem tiara Tem corrente de cintura Tem brincos Tem chokers Tem bastante variedade também, tá? Que eu sempre mostro em outros vídeos Inclusive vou deixar alguns vídeos Linkados aqui embaixo Pra você que quer comprar pelo WhatsApp Ver um pouco do que eles têm Mas, como eu já disse pra vocês Ao longo do vídeo Eles têm catálogo no WhatsApp Então vocês conseguem ver Todas as peças em tempo real O que eles têm E o que eles não têm em estoque, tá? E aí pelo próprio WhatsApp Você vê o catálogo E já faz o seu pedido, tá bom? Eles enviam por correio Por transportadora Por ônibus De excursão Aí fica a seu critério Que for mais fácil pra vocês A loja faz, tá? Pra que o pedido chegue até a sua casa Gente, é muita variedade mesmo Todo mundo que compra Que começa um negócio Ou que já tem uma loja E quer colocar esses acessórios Me dá um feedback muito bacana Falando que super deu certo Colocar acessórios infantis São produtos de qualidade Produtos artesanais Feitos realmente por laceiras Tudo manual, tá? Então é sucesso garantido Sempre tem muita novidade E as peças queridinhas Sempre tem reposição Pra você continuar E abastecendo na sua loja E deixar seus clientes Cada vez mais apaixonados Assim como o nosso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Fiz mais uma vez Com muito amor e carinho Pra levar o melhor Da 25 de março Pra vocês Eu vou ficando por aqui Beijou Tchau Tchau